Tantas vezes eu tô por aqui, né, pra falar de tantas instituições que são tão sérias e que façam um trabalho tão importante pra ajudar os bichinhos. Dessa vez eu tô pra falar da ONG Paraíso dos Focinhos, que todo mundo sabe que eu tenho um prazer enorme em ser madrinha, que eu tenho um carinho muito especial. Eles estão com uma campanha nova que chama Adote um Peludo. Eu sou suspeita, porque se eu pudesse eu faria muito, muito, muito mais. Mas eu acho que cada um de nós fazendo um pouquinho já é uma coisa muito, muito, muito grande. Vocês nem têm ideia. Então, se você gosta de animais, se você quer ter um, quer adotar, ou se não tem como ter um e quer ajudar, você pode ajudar a instituição a cuidar desses bichinhos. Se você quiser saber como funciona a campanha, você pode mandar um e-mail pra fadamadrinha.paraisodosfocinhos ou então um inbox pra ONG Paraíso dos Focinhos. Entra lá, vê como é que você pode ajudar e fazer a gente, ó. Todos nós muito felizes.